Esse é o novo Palios, esse é o novo Palios de 4 primímetros A bandida tá na pita, tá toda apaixonada, depois se conhece o bebê Ela não quer saber de nada, depois se vê o patrão no cardápio Pode o bagulho! A bandida tá na pita A bandida tá na pita, tá toda apaixonada, depois se vê o patrão no cardápio Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré! Vem pro cabaré, vem pro cabaré! Ah! Ah! E assim ó Por onde eu vou, venço em você Não aguento mais essa pandemia, meu irmão Por onde eu vou, venço em você Não aguento mais viver assim A noite cai, não te recordei Não tem o amor Não dá pra te esquecer Vou compusir só Por onde eu vou, venço em você Não aguento mais essa pandemia, meu irmão